Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, funções do Instagram que você precisa conhecer. Oi, gente! Tudo bem? Isso aqui é hoje pra mais um vídeo nesse canal. E hoje, gente, eu vim trazer aqui pra vocês três funções do Instagram que você precisa conhecer. São funções muito boas, por isso que eu resolvi trazer aqui no canal pra vocês. Uma delas, inclusive, é como vocês terem, gente, aquela enquete antiga nos stores. Que agora tá assim, né? E eu vou mostrar pra vocês que dá pra ter essa forma aqui antiga lá nos stores. Vou mostrar essa e mais outras duas dicas bem legais pra vocês usarem lá no Instagram, tá? A primeira que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, é como reverter um voto errado que você deixou em uma enquete nos stores. Sabe quando você tá navegando lá nos stores e sem querer clica em uma enquete, coloca uma resposta que você não queria? Tem uma forma de você apagar a sua resposta e eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer isso. Ó, entrei aqui numa enquete, vou botar pra vocês verem, vou colocar aqui. Aí você votou errado, né? Quer apagar? Meu Deus, o que que eu fiz? E também tem as vezes que a gente tá passando stores sem querer clicar errado numa enquete e acaba votando em algo que não queria. E aí você votou aqui. E aí pra você desfazer esse voto, você vai entrar aqui no seu perfil do Instagram, vir nas três listrinhas aqui em cima. Depois a gente vai vir aqui em sua atividade. E aqui, gente, a gente vai vir na opção de interações. Você vai clicar aqui. E aí vai ter essa opção aqui, gente, de resposta ao stores. Você vai clicar. E aí, como vocês podem ver, ó, a primeira ali é a última que a gente fez, né? A última que a gente votou. Então é só vir aqui em selecionar, selecionar essa primeira opção aqui. E depois vir aqui na opção, ó, de excluir. E aí pronto, já vai ter excluído, né? Vai excluir essa sua resposta lá na enquete. Se você entrar aqui novamente, ó, vai ter sumido. Como vocês podem ver, não tá mostrando o que eu votei. E aí você pode, né, mudar a sua resposta, colocar a resposta certa. Ou não responder, né? Se foi sem querer que você respondeu esse stories, essa enquete. A segunda dica, eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão ter aquele formato antigo de enquete nos stories. Eu já fiz um vídeo, né, quando atualizou essa função e muita gente queria ter aquela forma antiga de enquete, o sim ou não. Não aquela atual, né, que é essa daqui. Então eu vou mostrar pra vocês como ter essa forma antiga de uma maneira simples e fácil. Dá pra fazer sem precisar baixar nenhum aplicativo, tá gente? Não precisa fazer nada de diferente. É só vir aqui nos stories mesmo. Então você vai entrar no seu stories. E aí você vai vir nessa opção aqui de funções dos stories. E aí ao invés de você vir na enquete aqui, você vai clicar primeiro na opção de pesquisar aqui em cima. Clicou em pesquisar, vai aparecer todas as funções que tem disponível aqui nos stories. Inclusive a de enquete, né? Então você vai clicar aqui na opção de enquete e aí pronto, vai aparecer aquela forma antiga. Então eu vou colocar assim, teste, só pra vocês verem, tá? Então aí você pode posicionar aqui e o pessoal que vê, né, o seu stories que assistiu vai conseguir votar. Então lembrando, gente, que é só vir nessas opções aqui em cima, né, do stories. E você não vai clicar na opção de enquete aqui. Você vai clicar na opção de pesquisar. É só clicar em cima que aí vai aparecer as funções. E aí você clica na opção de enquete aqui, que já vai ter essa forma antiga. Então se você prefere a forma antiga, agora você já sabe como ter aí no seu stories. E a última dica do vídeo é pra quem quer colocar o link do WhatsApp. Pro pessoal clicar e ir direto, né, no seu WhatsApp. Direto em uma conversa com você. Então se você tem loja, se você tem alguma empresa, faz algum serviço no Instagram. E aí você quer colocar o link do seu WhatsApp e não sabe como. Vou te mostrar de uma forma muito fácil de fazer isso. Então, ó, eu vou colocar aqui uma foto, tá? Qualquer coisa, um vídeo, o que você quiser aqui nos stories. Vai vir aqui nas opções de funções do stories, aqui em cima. E vamos clicar aqui na opção de link. Que é aqui que o pessoal vai clicar e vai cair direto em uma conversa com você no seu número do WhatsApp. E aqui nessa opção de URL, você vai escrever assim, gente, ó. W-A ponto M-E. Vou deixar tudo aí na tela certinho, tá? E aí barra, você vai colocar o 55. E aí o seu DDD, né? Então eu coloco assim, o DDD. Eu não vou escrever o meu aqui, né? Mas eu vou escrever o que você tem que colocar. Então vai ser W-A ponto M-E barra 55. Aí o DDD do seu celular. E aí depois o seu número. Então vai colocar nesse formatinho que tá escrito na tela pra vocês. Depois eu só vim aqui, ó. Posso analisar a figurinha do link. E aí você coloca uma chamada pra ação. E eu vou colocar assim. Me chama no WhatsApp. Então aí você coloca assim, né? Coloca emoji. Ou escreve o que você quiser aqui pro pessoal clicar nesse link. E aí depois eu só vim aqui em concluir. E aí vai tá o link aqui, gente. É na tela. Você vai posicionar aqui no seu Stories. E aí o pessoal que clicar nesse link vai cair direto em uma conversa com você no seu WhatsApp, né? Com o seu número, o número que você colocar aqui. Tanto da sua empresa, tanto do seu número pessoal, né? O número que você quer compartilhar pro pessoal clicar e ir direto pra uma conversa no WhatsApp. Então como vocês viram é bem fácil de fazer. Nem precisa de nenhum aplicativo. É só colocar esses... Essa informação que tem na tela pra vocês tudo certinho. O DDD, o número e essas palavras na frente. E pronto. O pessoal já vai conseguir entrar no seu WhatsApp pra conversar com você ou com a sua empresa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Foram poucas dicas, né, do vídeo de hoje. Mas são dicas valiosas. Dicas muito importantes que eu acho, assim, que valem super a pena. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né? Comenta aqui abaixo o que você achou. Me segue lá no meu Instagram. Se inscreve no canal também, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!